Salve galera do canal, com vocês Baianinho de Mauá Versus Moranguinho Grande jogaço pra vocês Valendo 10 mil reais Quem bate 3, beleza? Já passa a bola ali O Moranguinho Mata a bola na pressão Sobrou ali pro meio Olha a colocação Que fez o Baianinho de Mauá Pra cima do Moranguinho Lembrando que a partida é quem bate 3 Primeiro, beleza galera? Fez um corte no meio O Moranguinho Jogou na cautela Baianinho tá direta na bola do Moranguinho E entrega duas bolas Jogada agora do Moranguinho Que pedrada que deu o Moranguinho Fica apenas com uma bola na mesa Quase finaliza O Moranguinho Baianinho com 4 bolas Olha o corte Que linda A bola do Baianinho de Mauá E pode finalizar a partida Olha essa colocação Olha a colocação do Baianinho Pra cima do Moranguinho Será que vai finalizar a partida? Meu Deus do céu A colocação é impressionante E vai pro tiro O Baianinho Vai pra finalizar a primeira partida Meu Deus do céu Não caiu a bola Ficou ali na boquinha E deu chances Para o Moranguinho Finalizar a primeira partida 1 a 0 A jogada agora é do Bruxo Vai pro corte Baianinho de Mauá Passa a bola Lembrando aí galera Pra você que não é inscrito Aqui no canal Se inscreve E deixa aquele like Pra fortalecer cada vez mais O nosso trabalho Beleza? Aqui o jogo é duro Vai pra bola O Moranguinho Passa a bola Passa a bola Moranguinho Não entende nada Vai Baianinho de Mauá É as bolas do Bruxo Ficam Bem abertas ali Proporcionando Uma melhora Nas jogadas E tem grande chance De finalizar A mesa Do Baianinho de Mauá Jogo de raciocínio Lógico De estratégias Lindo corte no meio E colocou muito bem Pra bola verde Ali de cima Não caiu a bola Ficou até melhor A bola não caindo Possibilita 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 o Moranguinho Entregar uma bola Pro Baianinho Não é possível Que bola é essa Baianinho Que bola é essa Baianinho 1x0 Moranguinho Valendo 10 mil reais Quem bate 7 Beleza? Vamos que vamos O que é jogaço Exclusivo Pra vocês No canal Brasil Sinuca Vídeos Vai Baianinho Pá pressão Bata a bola Na pressão E pode finalizar Já finaliza Ali o Moranguinho Já considera 1x1 É o placar Do jogo Jogo duríssimo Já cai ali Uma bola Pá Do Bruxo Meu Deus do céu Acaba matando Ali uma bola Do Moranguinho No canto direito Vai Moranguinho Pra jogada Colocou muito bem Baianinho Tá com uma facilidade Enorme De matar as bolas No meio E a mesa Não é mole Galera A mesa Não é mole Jogou na cautelinha Pra deixar Nabokildes Meu Deus do céu Que linda bola No meio O Moranguinho Aplicou Pra cima Do Baianinho De Mauá Que isso Moranguinho Que bola Que foi essa Vai tentar Matar Descolando Ali A 3 De trás Da 2 Acabou não pegando Escondeu Ali um pouco Atrás da bola Do Baianinho Jogou direto Jogou direto Na bola Opa Acabou encostando O taco Na sua bola Na bola 3 Mas passou Despercebido Que isso Baianinho Que linda bola Colocou na boca O bruxo Baianinho Dá mais uma Direta Na bola De bruxo O Moranguinho Quase mete É uma sinuca Ali Mas passou Passou no corte Passou no corte Foi o bruxo Pro corte É Ficou ruim Agora pro Moranguinho Jogar com a bola Colada na tabela Jogou Na calda Tela Não jogou bem Não entendi Essa jogada Do Moranguinho Não pegou bem na bola Ele tentou um corte Contrário Contrário Acabou não pegando Bem também É Deixou O corte Para o Baianinho Finalizar Vai tentar a tabela Baianinho De Mauá Olha essa tabela Do curso Meu Deus do céu Que linda bola Baianinho De Mauá 2x1 É o placar 2 Baianinho 1 Moranguinho Lembrando que é 10 mil Quem bate 3 Beleza turma Passa a bola Baianinho E a jogada agora É do nosso amigo Moranguinho Jogo Exclusivo Para vocês É só aqui No canal Brasil Se nunca vive Vai para o corte Ali Moranguinho Vai nos cálculos Malucos Baianinho De Mauá Tentou colocar na boca Mas Não conseguiu Ficou colada na tabela Vai Moranguinho Matou bem Matou bem O jogo do Paroímpa Galera É um jogo De muito raciocínio Inteligência Não é só mataria Não é só mataria É galera E Moranguinho Vai finalizar Essa partida Deixando ali O bruxo Baianinho De Mauá Com as sete bolas Na mesa Que que é isso Moranguinho Vai para dentro Da bola Deixa o Baianinho De Mauá Com as sete bolas Na mesa E vai matando E vai matando Moranguinho Não colocou muito bem Entrega uma bola Para o bruxo E essa é a partida Do dinheiro Galera A partida Do dinheiro Dois a dois Ao placar Jogada agora Do Moranguinho Meu Deus do céu Mata na pressão Moranguinho Não sei se colocou bem Galera Não sei se colocou bem Não sei se colocou bem Jogada do Moranguinho Vai Baianinho Para a jogada Entrega duas bolas Para o Baianinho Escondeu ali atrás Olha só o Moranguinho No Totó Chegou escondendo Atrás das bolas Do Moranguinho Dificultou Até a jogada Do bruxo Saiu bem demais Da segunda Com o Baianinho Sobrou tabela Para o bruxo E vai para a tabela Baianinho De Mauá Meu Deus do céu Colocou a bola Com a mão Colocou a bola Com a mão Apertando O Moranguinho E o Otabela E o Otabela Moranguinho Não pegou a bola Ficou perigoso E Baianinho Pode finalizar a partida E levar o dinheiro Mas Baianinho Meu Deus do céu Que linda bola Baianinho De Mauá Matou Aí sobrou E Baianinho Pode finalizar Essa partida Vai para o tiro Baianinho De Mauá Vai para o tiro Baianinho De Mauá Mata Na pressão